E tem que ser tratada fora daqui, nos Estados Unidos. Ninguém me ouve. É. Novas informações sobre a prisão do juiz Nicolau dos Santos Neto. O repórter César Trale está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Trale? Ana Paula, a confusão é muito grande aqui na porta da Superintendência da Polícia Federal. A expectativa é de que o juiz Nicolau dos Santos Neto saia aqui da Superintendência. Acabou de encostar uma viatura da Polícia Federal aqui. E o juiz seria então levado para a carceragem da Polícia Federal, que fica no bairro de Gienópolis, aqui no centro de São Paulo. Você pode observar a gritaria aqui. É muita gente que se aglomera agora aqui em frente ao prédio, gritando ladrão, ladrão, em referência ao juiz Nicolau dos Santos Neto. Três advogados acompanham o juiz agora. Um médico está fazendo o exame de corpo de delito no juiz e logo mais ele deve sair para a carceragem da Polícia Federal. Há expectativa de que o juiz que decretou a prisão de Nicolau, Gazem Maslum, vá até a carceragem para tomar o depoimento do juiz Nicolau dos Santos Neto. Ana Paula Padrão, voltamos daqui a pouco com novas informações. E nós voltamos a qualquer momento e a cobertura completa você vai ver no Jornal da Globo. Até lá. E principalmente com a Helena. É. Tchau. Tchau.